Eu comprei um tripé, que no caso não está aqui no momento E além de ser um tripé, ele vira monopé Monopé que fala? Acho que é monopé, né? Deu pra perceber Que chama Dead Cat Gato morto? Ai que horror Como é que é o barulho? Só a dor nas costas, quem aguenta é o Leandro E eu esqueci o que eu ia falar Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas comprenhas de eletrônicos Que eu fiz na viagem lá em Orlando Olha, a maioria eu encomendei e mandei entregar Comprei pela Amazon pra não ter que ficar procurando lá Primeiro porque eu não sou muito boa em escolher eletrônicos Então eu vi tudo que eu queria Pedir opinião de pessoas que entendem mais Então eu vi tudo antes e já encomendei Porque se eu fosse deixar pra eu ver lá Eu não ia saber detalhes específicos de certas coisas E eu também acho mais barato pela Amazon Bom, uma das coisas que eu comprei E eu já tô até usando agora É o microfone de lapela Vem em duas caixinhas Uma vai na câmera Com o fio na câmera E a outra vai com o fio Que é o que tá aqui dentro da minha blusa Acho que o áudio deve estar melhor Tudo bem que a minha voz não tá muito boa Porque eu tô meio zoada da garganta e tal Mas o áudio fica melhor Ainda mais que tá chovendo lá fora A gente tá aprendendo a usar ainda A gente tá meio apanhando Mas tudo bem Eu comprei dois kits Então um kit vem esses dois Eu comprei outro kit pra gravar com mais de uma pessoa Com o lapela Cada kit custa 529 dólares Não é uma coisa barata Mas é um investimento que tipo Eu não vou usar por um ano e jogar fora É uma coisa que dura e eu vou usar por muito tempo Assim como vai a minha T5i Eu tenho a minha T5i há quase três anos Eu uso ela sempre Então são investimentos aí Que a gente vai fazendo ao longo do canal Uma coisa que é super importante Pro microfone de lapela São aquelas espuminhas que você coloca na ponta Sabe? Essas espuminhas assim ó Só que essa espuminha você vai perder com muita facilidade Porque é uma bolinha assim pequenininha que sai Então perde muito A gente pegou uma dica aí com um amigo nosso E eu comprei na Amazon esse kit que vem 15 bolinhas de espuma Por 6 dólares Já tem umas espumas garantidas aí por um bom tempo Espero não perder tanto assim Esse aqui é o gravador externo Pra que que ele serve? Quando eu for gravar com mais de um lapela Agora eu tô com um lapela só Então ele conecta direto na câmera Quando eu for gravar com duas pessoas Eu preciso que esse áudio seja gravado em algum lugar E aí no caso eu posso gravar o áudio nesse gravador aqui no caso Que é da marca Tascan E aí depois é só pegar esse arquivo e sincronizar com a câmera e tudo mais Dá um pouquinho mais de trabalho na hora da edição Mas a qualidade do som fica melhor Esse daqui custou 141 dólares Comprei mais uma Ring Essa é a Ring Light Eu tinha comprado ela no ano retrasado Quando eu também tinha ido pra Orlando Também comprei pela Amazon Ela custou 95 dólares Dessa vez eu comprei só a Ring sem o tripé Porque o tripé é fácil de encontrar aqui na Santa Efigênia Em qualquer lugar e é baratinho Porque não precisa ser um tripé mega equipado Nem nada É um tripé muito básico E só pra encaixar aqui na luz Por que que eu comprei outra? Eu tenho uma, ela não parou de funcionar Eu gosto da Ring porque ela é mais prática do que a Softbox Que você tem que, ela é gigante E você não tem onde enfiar A Ring ela vem numa maletinha Então você desmonta, aguarda E se eu precisar gravar em algum cenário fora da minha casa Eu posso levar as duas Rings com mais facilidade do que levar uma Softbox Eu comprei um tripé Que no caso não está aqui no momento Ele custou 87 dólares Ele é da marca New Year Que é a mesma marca da Ring Essa mesma marca aqui Também comprei na Amazon Esse tripé ele também vem com Eu comprei uma cabeça a mais que já está nesse valor Que ela tipo desliza a câmera Com mais facilidade Sem ficar dando tranquinhos A gente também está aprendendo a usar ainda Sabe? Parece que falta um olhinho ali Para melhorar o funcionamento dela Esse mesmo tripé você pode inclinar até 90 graus Então dá para fazer algumas coisas diferentes também E além de ser um tripé Ele vira monopé Monopé que fala? Acho que é monopé, né? Que você tira essa parte do tripé Ele fica um só E aí fica mais fácil se você quiser fazer uma gravação segurando Mas você apoia no seu pé Apoia no chão Você tem um apoio Mas não o tripé Ficar levando para lá e para cá Fica mais fácil Fica tipo um pau de selfie Um bastão Só que grandão para você apoiar no chão Nessa viagem eu decidi investir em microfone Deu para perceber Mas eu comprei mais um Que eu sempre quis ter Nunca tive Que é o Rode Esse é o microfone boom direcional De ficar em cima da câmera Então você coloca ele em cima da câmera Ele capta o som Ele não capta só o som Que nem da lapela Que é mais o seu assim Mas aonde você estiver apontando Ele vai captar aquele som Então ele pega mais aqui do que o ambiente Não dá tanto eco e tudo mais Esse daqui é o modelo Rode Que é a marca Rode na verdade, né? VideoMic Pro Compacto VMP Shotgun Ele custou 229 dólares Esse microfone aqui Também é um que vai durar por muito tempo É só ficar trocando a bateria E aí pra usar junto com o microfone Eu comprei esse pelinho aqui Que chama Dead Cat Gato morto Ai que horror Mas enfim É um pelinho Que você coloca em cima Dessa espuma do microfone Esse pelinho é conhecido como Wind, não sei o que Que ele é a prova do vento Então se você for gravar uma externa Que tá ventando muito Você usa esse pelinho Porque ele protege aquele Aquele barulho que faz De vento batendo no microfone Como é que é o barulho? Não testei ainda Pra saber se é bom Ou não Mas A gente vai testar em breve Vamos fazer umas gravações externas E tudo mais Esse daqui Esse pelinho Custou 38 dólares Mais uma compra Que a gente fez na Amazon E essa daqui O Leandro gostou Né amor? Gostei Essa eu gostei Essa daqui Custou 89 dólares E é uma mochila Pra carregar a câmera E os equipamentos de filmagem Ele gostou Porque quando a gente vai fazer Gravação fora de casa Quem tem que carregar os equipamentos É ele, né amor? Pois é Então A gente escolheu essa mochila Chama Case Logic A marca E Olha só Quando você abre Ela tem vários compartimentos Pra colocar Tudo que você quiser A gente nem Não tá nem bem encaixado aqui Porque eles são todos assim Espuma? Não sei se é espuma Mas tem esse velcro Que você pode adaptar Como você quiser Então eu posso abrir aqui Soltar E fazer Os compartimentos do tamanho Que for melhor Pra câmera Ou os equipamentos Que eu quiser colocar aqui Além desse espaço aqui Ele tem Um bolso aqui na frente também Dois bolsinhos Um menor e um maior O bom é que dá Pra guardar bastante coisa Então tipo Cabo Chip Cartão de memória Essas coisas Ele é todo acolchoado Uma coisa legal Que a gente gostou também Dessa mochila É que você pode Fechar esse velcro Aqui de cima E aí quando você for abrir Ele abre só essa parte E aí teoricamente Aqui você coloca As coisas principais Que você quer ter fácil acesso Além disso Tem outro bolso na frente Ó Com vários compartimentos Também Tem um bolso lateral Com vários compartimentos Tem um espaço Pra colocar os tripés Os ou ou né Acho que só dá pra carregar Um tripé por vez E tem mais um compartimento Atrás Que é pra carregar notebook Então Dá pra levar tudo nessa mala Ela é completa Só a dor nas costas Quem aguenta é o Leandro O modelo dela Chama Case Logic SLRC 206 E ela serve pra notebook De 15.4 polegadas Cabe meu Maczinho de 11 Mais uma comprinha da Amazon Essa na verdade Nem é eletrônico Mas entrou aqui Porque tá no meio Das compras da Amazon E eu já me empolguei Em mostrar pra vocês Eu tenho o Apple Watch Que vocês já conhecem Só que ele é preto E veio com pulseiras pretas Sim Ele não é prata Assim ó Ele é preto Esse negócio prata aqui É uma capinha Que eu comprei Assim eu consigo usar Pulseiras pratas Então esse kit Dessa capinha Com essa pulseira De relógio tradicional Que é de gaminhos né Essa prata Custou 19 dólares Esse kitzinho E comprei uma outra pulseira Que ela é bem bonita Ela é assim ó Parece mais uma pulseira Do que um relógio E ela cola com imã Ela ajusta No braço com imã Eu amei muito Essa daqui E essa daqui Custou 11 dólares O legal é que Eu queria muito Comprar uma dessas pulseiras Na Apple Só que tava muito caro Tava tipo 150 dólares 300 dólares Só a pulseira Eu quase falei Moço mas vem com o relógio junto Aqui no Brasil Também tá muito caro E aí eu falei Bom como são pulseiras Que eu não vou usar Nem pra correr Porque pra correr Eu tenho a original Pode ser uma pulseira Mais simples Mais básica Que seja bonitinha Então colhi Essas duas aqui Fiz algumas comprinhas Também de eletrônicos Lá na Yes Brasil E eu tinha um desconto Uns 900 dólares E na Yes Brasil Tava mil dólares Só que vinha com um combo De coisas Então vinha Película de vidro Vinha capinha de celular Aquelas canetas Que escreve no touch Carregador de carro Um carregador extra De celular E mais algumas coisas Que eu já vou mostrar pra vocês Mas o iPhone Saiu pra mim Por 500 dólares Mais todas essas coisas Que eu ganhei Por isso que saiu Bem na vantagem E o rosinha Que eu queria Muita gente ficou perguntando Fabi Você comprou o iPhone 7 E tal Porque viram nos vlogs E tudo mais Sim eu comprei Eu não comprei logo No começo da viagem Comprei mais ou menos Na metade da viagem Quebrei a tela Durante a viagem Devei pra consertar Aquela coisa toda Porque fui descuidado E aí junto com esse kit Tem algumas coisinhas Que eu não vou mostrar pra vocês Mas uma coisa que é muito legal Que veio nesse kit É esse óculos Da marca Kobi De realidade virtual Eu ainda não sei como usa Aquele que você coloca Tipo o celular na frente Aí você tem que colocar um vídeo Que é próprio Pra óculos de realidade virtual E você coloca na cabeça Aqui ó E aí você fica Naquele mundo Muito louco Em 3D Assim Você olha pro teto Você dá soco no nada Quem nunca testou Um óculos De realidade virtual Testa Porque é muito legal E é mais legal ainda Não é testar É assistir a outra pessoa Testando óculos Então esse veio Nesse combo Da Yes Brasil Uma coisa que não veio Nesse combo Mas a gente acabou Comprando lá Na Yes também A gente conheceu Isso durante a viagem Sabe quando você quer Colocar o seu celular No carro ali Pra ficar no GPS Aqueles prendedorzinhos Aquelas garrinhas Só que é um saco Ainda mais com o celular Grande Até você encaixar O celular naquele negócio Você perde 3 horas E aí se você Precisa pegar rapidinho Pra desencaixar E ter que encaixar De novo É um parto E aí a gente descobriu Esse negócio aqui ó Ele encaixa ali No negócio do ar Do carro Mas O melhor É que você coloca Esse imã Junto com a capinha Do seu celular Eu vou colocar um aqui Você coloca lá No ar do carro Coloquei o negocinho Aqui atrás O imã E aí Pronto Tá lá no ar Você precisa pegar o celular Você pega Resolve o que tem que resolver Devolve pro GPS Eu adorei Não é pra pegar o celular Enquanto você tá dirigindo Mas às vezes O Leandro tem essa mania De que Ele dirigindo Tem que usar o meu celular de GPS Eu não tô dirigindo Eu poderia mexer no celular E aí o meu celular Tem que ficar de GPS Então eu vou Coloco no GPS Só que aí apita o WhatsApp Eu já pego Respondo E devolvo pro GPS Pra ele A gente comprou dois Pra ficar um em cada carro E ele custou Dezenove né Eu acho que foi dezenove dólares Que eu tava custando Por aí Uns dezenove dólares Mas achei mara Eu esqueci o que eu ia falar Isso foi o que eu comprei De eletrônico Além disso Que tem aqui na cama É só o fio Então porque tipo Cada coisa Tem trinta mil cabos E eu não sei nem que cabo É do que Neste exato momento Então tipo Tem cabo Tem Eu trouxe todos os Manuel's Então tem um monte de coisa Depois eu tenho que Organizar na gaveta Tudo bonitinho Só preciso aprender a usar Na verdade Cada um deles A função Como faz bonitinho Mas é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Então ficaram aqui As minhas comprinhas Quanto custou cada coisa São investimentos E um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau